É semente que se planta, o sorão não virá, são frutos que a gente colhe. És tu aquele que arde vir ou devemos esperar um outro? Prezados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento, período em que somos chamados para viver a alegria da proximidade do nascimento de Jesus. Na parábola apresentada pelo Evangelho desta semana, escutamos o testemunho de Jesus sobre João Batista, que apesar de estar na prisão, encontra um meio de comunicar-se com Jesus, a fim de confirmar para os seus discípulos que ele era aquele que havia de vir, aquele que viria salvar a humanidade e para quem o caminho deveria ser aberto. Os discípulos de João retornam para comunicar, não somente a resposta de Jesus, mas aquilo que eles testemunharam, a vida sendo transformada pela presença de Cristo. Precisamos enxergar os milagres que Jesus realiza hoje, em meio a nós e dentro de nós, para que possamos nos alegrar e contar a todos o que vimos e ouvimos. A alegria é um dos sinais da presença verdadeira de Deus no coração de uma pessoa. Os voluntários da Pastoral da Criança levam essa alegria dentro de si, porque Deus encontra-se em suas almas e os tornam capazes de superar as dificuldades, as contradições e de levar a alegria a outras pessoas. Uma semana santa e cheia de alegria a você e a sua família.